Vai, vai! Começar! Pode apostar! Casal Craft, Super Casal Craft, Mega Casal Craft, Ultra Casal Craft, Hiper Casal Craft. Está no ar! Oi, e aí, ceregenhas, ceregenhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Mega Casal Craft! Colei ela! Super Mega Casal Craft! E, galera, hoje eu acho que você sabe muito bem o que vai ser feito, né? Você se lembra da votação lá no vídeo do Jazz Ghost? Pois é, gente, ganhamos! Ai! Ele queria morar nesse bioma amarelo aqui, mas, gente... Não gostei muito, não. Eu acho que vocês também não, né? Para de me descer, Zavana. Savana, não gostamos, não. Não descer, Zavana, já está caindo, amor. Oi? É porque eu quebrei a árvore que estava aqui. Ah, tá. Por que você quebrou? Porque ela estava no caminho. E eu destruo as coisas que estão no meu caminho. Sai fora. Sai fora, trem. Sai fora. Vou chamar essa centauro aqui para assistir. Ô, bom, olha onde é que eu botei a Dona Wilder. Cadê ela? Por que você fez isso? Porque ela fica saindo de casa e fugindo. O que que tem? Deixar ela livre. Aí depois nós perdi ela, cadê a Dona Wilder? Então, gente, vamos começar as mudanças, né? É. O que que a gente vai fazer a princípio? A gente não pode fazer nossa mansão a princípio. Então vamos construir um barraquinho. É, galera, lembra... É, não, vamos criar o mesmo buraco parecido lá. Para poder, pelo menos, armazenar as paradas. É, boa. Olha aqui, ó. Tem um espaço aqui. Nossa senhora. Você já começou a planificar aqui, amor? Sim. Boa. Boa, boa. Já, já iniciei os trabalhos. Só que ainda falta muita coisa. A gente tampa essa dungeon para começar, mas não destruir ela. Se vamos cobrir, vou levar a terra. Vamos cobrir. Vamos colocar uma tocha aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Futura casa. Já botei aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá difícil. Isso, pronto. Cadê, cadê, cadê? Onde é que você tá? Eu tô aqui, ó. Na caverna. Ah, nessa aí. O que que é pra fazer, Jesus Ghost? Ah, olha um lugar pra gente poder fazer o buraco igual a gente tinha lá na outra casa. Só pra gente trazer os objetos e tal até a gente criar a nossa casa oficial. Ok. Vai abrindo o buraco, ó. Pronto, beleza. Mas... Esse spawn a gente pode fazer uma farm XP depois, hein, amor? Boa. Deixa ele aí, não quebra. Please. Nossa, a gente podia tampar essa lava também. Minha pazinha, paz. Paz. Hoje eu quero paz. Ah, eu tô com essa paz aqui, ó. Essa paz. Essa paz. Ai, sabe o que que você me fez falar? Eficiência 3 e unbreaking, amor. Paz. Nu? Sua paz é boa também, hein? Ué, mas eu tô usando picareta. Não, mas você usou a palha agora, não usou, não? Sim. Ela... Mas ela não tem eficiência, não. Como a gente podia ter dolly, hein? Dolly. Dolly, guaraná, dolly. O melhor. Tá, vamos lá. Vamos começar a fazer então as mudanças. Galera, estamos de mudança. Estamos de mudança. Vamos abrindo aqui. Então eu vou botar aqui uns baúzinhos que eu já fiz aqui. Vou guardar tudo. Porque aí eu volto lá, pego as coisas. A gente pode botar mais baús. Tinha só dois lá, né? Não, tinha muito mais. Tá loucão, ou? Não, tinha dois baús só. Se você quiser organizar as coisas aí, eu não ligo, não. Tô indo lá. Eu vou fundir essas espadas. Você não tá usando espada mais, não, amor? Tô, ué. Mas eu vou buscar as coisas aqui. Não, não. Foca mais em pegar a crafting table. Eu faço fornalha por hora. Vou pegar tudo, Zé. Cadê esse baú aqui que tem papá? Tem que pegar comida. Não, daqui a pouco começa a morrer de fome. Pelo amor de Deus. Nossa, tem que pegar as plantações. Sim. Deixa eu ir pra aí. Vou te ajudar, vou te ajudar. Por favor, né? Vai ficar só assistindo, bonita? Vou pegar as plantações. Ah, bonita? Só assistindo, eu trabalhar? Amor, eu sou preguiçoso mesmo. Fazer o quê? Nossa. Sou honesto. Então, vou mudando, vou mudando. Ele é preguiçoso e é muito honesto. Ele é preguiçoso, mas é muito honesto. Mô, tá anoitecendo. Traz as camas pra nós antes que escureça. Não é mesmo. Mas não tá escurecendo, não. Ah, tá. Eu consigo ver o sol distante no horizonte. Não precisa fazer a porta, eu vou trazer também. Ai, meu Deus. Cadê o lugar? Pai, amor, tá escurecendo. O amor, tá escurecendo. Calma aí. Por que você não ajuda? Por que você não pega também? Por que eu tô depositando os zíperes? Oxi. Vou fazer outro nos baús. Oxi. Tô zoando. Vai, Cherry, rápido. Tá ficando escuro. Ai, eu esqueci de comer. Quando os monstros saírem, não haverá perdão, Cherry. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Bom, eu vou fazer uma aula só pra comidas. Por favor. Porque eu gosto de comer. Minha boca foi feia pra comer. Ai, eu sempre esqueço pra que lado que é. Ai, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando na coambi. Pra discutir minha casena. Tem porta, porta pra fechar. Porta. Outra pra comer, porta pra... Amor. Vem cá. Vem cá. Pega a sua varinha de construção. Calma aí, Jor. Mas eu tenho que trazer as coisas pra cá. Não. Depois você se preocupa com isso. Ai, meu Deus. Ok, amor. Tá. O que foi? Eu queria que você tentasse tirar essa lava aqui, ó. Antes que caso algum estrago. Mas por que você não tirou? Porque você que tá com a varinha. Não, ela tava no baú. Tem como tirar... Não, pera aí. Você pediu de construction. Então, é pra você construir e tirar a lava assim. Qual lava? Essa daqui? Isso. Ih, mas tem uma menininha aqui. Ah, ah, ah. Como é que... Não funciona, não. Só funciona com terra? Ah, testa. Mandei, mandei, mandei. Deixa eu ver. Será que só funciona com terra, cara? É, só funciona com terra. Ah, é que a gente não... Ah, é que a gente não... Sabe por quê, amor? Eu acho. A gente tem que ter o bloco no menu. Sério? Então tenta aí. É, eu vou refinar uma pedrinha só, galera. E aí eu acho que talvez dê. Vamos refinar pra ter a pedra lisa. Tá. Deixa eu buscar as coisas, porque não é muita coisa. Dá, agora dá, amor. Vamos ver, gente. Vem ver, amor. Toma. Olha, olha. Vai lá. Pega a pedra e... Opa, salmão. Toma salmão. Que pedra. Essa aqui, ó. A pedra lisa. Isso. Tá. É só eu ter ela? É. Você tem que ter o bloco pra poder multiplicar. Ué. Ah, tá. É com o botão direito. Nossa, então multiplica bloco isso daqui. Será que multiplica bloco de diamante? A gente clareta e tem um encantamento que deve ser mesmo só... Ah, não. Pera. Será, amor? Nossa, mas aí fica muito GG. Calma, calma, calma. Muito easy. Ah, a gente não tem nove... A gente tinha nove diamantes, mas não tem mais. O que eu queria, amor? Não, você, amor. Calma, calma, calma. Diamantes, tô louco? Meu Deus. Será? Vem cá, fiz um bloco de diamante, amor. Tessa aqui. A gente tinha essa quantidade de diamante? Vai, amor. Pera, mas eu tenho que ter ele no ventalho, né? Ah, é verdade. Ah, mas a gente tem que ter 18, eu acho. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter um bloco pra estar aqui e outro bloco... É mesmo. Tá, então calma. Vamos aguardar. Não dá ainda, galera. Ainda. Imagina se der pra multiplicar assim. Nossa, mas aí ficou muito fácil. Acabou a série. Acabou a série. Mas, ok, legal, ó. É, pode ir fazendo isso agora. Que eu vou continuar com as mudanças, tá bom? Tá, me dá de destruição também. Não tá comigo, não. Tá no baú lá dentro. Toma esse arco. Esse arco aqui é seu, ó. Guarda aí, eu não tô com nada no inventário. Na verdade, eu tô, mas eu preciso tirar. Ai, Cherry, você não trabalha comigo. Quê? Eu sei que não trabalha comigo. É muita coisa, é muita coisa. Ah, amor, a gente vai ter que pegar muito mármore depois, viu? Márboro. Márboro. Por quê? Márboro. Porque nós vamos fazer uma casa moderna. Ah, ela tem que ser branca? Ah, é, é legal, né? Entendi. Tô, tem que pegar muito. Exatamente. Gente, vocês não sabem o que eu vi aqui embaixo. O que você viu? Me conta. Vem cá, vem cá, Ju. Vem cá. O quê? Faz o favor pra mim. Ai, meu Deus. Sai daí, sai daí. Não, porque eles subiram. Eu tô sem, eu tô sem. Socorro, ele foi explodir. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não. Mata eles, eu tô sem, eu tô sem. Pode, só pode, eles estão seguindo você. Socorro. Mano, que bicho esquisito. Eles são muito feios. Mano, dá medo demais, credo. Ele é meio que uma fusão de Creepers que deu errada. É. Matei um, matei um, matei um. Socorro, eu tô aqui. Eu tô indo atrás, eu tô indo atrás. Eu vou te salvar, amor. Sai, trem. Vai, 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 vai. Socorro. Sai, sai. Vamos rebater ele, igual o pingue-pongue. Ele explode, não explode? Explode. Deixa que eu bato, deixa que eu bato, tô com espada. Ai, socorro. Pronto, matei, matei, matei. E o dia foi salvo por Jazz Ghost. Que sufoco. Mô, vem cá, tem um cemitério aqui perto da nossa casa. Cemitério? É, vem cá. Onde é? Ali, ó. Vem cá. Siga minhas mãos. As mãos? É os bons. Siga minhas mãos. Aqui, ó. Olha o cemitério. Isso é um cemitério? Aham. Como é que você sabe? Mô, olha as lápides, olha o design de interiores. Cemitério. Isso é lápide? Tem baú aqui. Power room, só. E esmeralda. Quatro esmeraldas, é? Esmeralda. Ó, gente. Doido, doido. Deixa eu pegar que o waypoint fica mais fácil. Toda a casa. Eita. Viajar pro waypoint é mais fácil. Olha, gente, que papeletinha. Que fofo. Mata, mata, mata. Tô brincando, galera. É muito brincadeira. Não é pouca brincadeira que eu fiz agora. É muita. Chateada. Ah, tem mais baú aqui. Nossa, gente, é muita coisa. Eu tô trazendo tudo porque, né, até eu selecionar o que eu vou deixar. Tchau, vou ter que demorar mais. Cadê? Precisa de picareta pra pegar lá a mesa de cantamento. Então, gente, como eu estava dizendo, deixa eu quebrar aqui. Nossa, você tá ganhando espaço muito rápido. Jesus, eu amo essa ferramenta. Sério, é sério, galera. Isso aí, pedreirão, trabalha aí. Oh, dá onde não, Zé? Tadã, adeus, casinha. Adeus. Vou levar até as tochas. É, uma só. As florzinhas eu vou levar. As florzinhas eu vou levar. Vou levar as florzinhas. Ô, lê, lê, ô, lá, lá. Pronto, né? E as vaquinhas? Oh, mas essas árvores no chão tá enchendo, viu? Você não pegou, Dona Wilda. Não, calma. A gente vai fazer algumas transferências pra levar mais tempo. Tipo, as vacas. Vai ser difícil. Não sei nem como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que ter uma... Sei lá, um Golden Lass. Ah, é? A gente vai ter que ter um Golden Lass. Vai ser de Golden Lass em Golden Lass. É, vai ter que ser. Olha, olha. Tipo, uma tochinha aqui. Nós voltamos pra pobreza de novo. Nossa, eu comecei a destruir nossa casa sem querer. Bom. Nossa senhora. Que mudança. Ai, eu preciso fazer uma coisa. O que, mozão? Deixa eu ver como é que faz isso. Gente, nós vamos começar uma vilazinha. Sabe como, Jazz Ghost? Agora? Agora. Sabe como? Tenho certeza. Você não quer esperar os planificados um pouquinho mais, não? Não. Abre mais um pouquinho? Não. Sério, deixa eu abrir um pouquinho mais. Não. Sério? Não precisa. Você vai ver. Mas pera aí, deixa eu lanchar primeiro aqui. Sabe como que a gente começa uma vila? Ah. Mandando um e-mail. Mas, mozão, onde é que vai ficar a nossa casa? Mandando uma carta. Mozão, e se eles ocuparem espaço na nossa casa? Deixa comigo. Deixa comigo, Jazz Ghost. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Mailbox. Isso aqui, gente. Pra mandar e-mail, quer dizer, carta, né? A gente precisa de uma caixa de correio. Mas eu vou botar uma bagunça aqui. Cadê papel? A gente tem papel pronto, não? Mô, eu acho que tem cana de açúcar ali, ó. Plantada. Tem várias canas de açúcar espalhadas aqui. Uma aqui. Deixa eu mostrar mais. Tem, tem bastante aqui. Agora, uma madeirinha. Uma madeirinha. A gente faz o que é um papel. Isso. E madeira, a gente tem o que? Um mailbox. Que é uma caixa de correio. Mas vamos dormir antes? Vamos, tô indo pra casa. Tô trabalhando muito. Melhor. Tá, onde a gente vai deixar nosso correio temporário? O que que é isso? A galinha. Pode vir, parceiro. Eu tenho lifestyle, parceirinho. Ai, ai, vamos ver ele brigando, gente. Já que nós estamos sem espada. Ai, tão bonitinha, pequenininha. É, mas tá me atacando. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Morreu também. Ai, ai. Tanto de boboletinha nesse bioma. Não, tô muito feliz que a gente veio morar aqui. A votação ganhou, né? É, espero que todo mundo tenha gostado. Aí, tá. A gente tem aqui a carta de... A caixa de correio. A gente precisa de o quê? De mandar uma carta. Né? Minha ideia é essa. Então, aí a gente faz o quê? Invitation. Que é um convite. Esse daqui. A gente precisa de tintura de polvo. Pena. A gente tem... Não, não tem polvo nesse lago, não. Ixi. Tenho pena de você, Cherry. Nossa. Que pena de você. Você não tem, não? Não. Cadê? Que orgulho. Que orgulho. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que eu vi polvo por aqui, ó. Eu tinha visto. Eu vou precisar de polvo e galinha. Cadê? Galinha. Cadê, cadê, cadê? Achei galinha. Galinha. Achou? Desculpa, galinha, mas eu preciso da sua pena. Agora, o polvo. O polvo brasileiro. Cadê o polvo? Cadê a galera? Cadê o polvo? Cadê, galera de pião? Gente, eu achei polvo. Então, eu achei que eu tava gravando, mas não tava gravando. Ai, ai. Deixa eu mostrar pra eles, amor. E aí, eu fiz também. É, pode fazer sua mágica. Olha aqui, galera. E eu fiz uma cartinha e eu mandei. A cartinha leva o quê? É assim, ó. Aí eu mandei um convite, né? Pra as pessoas virem. Eu recebi uma resposta. Recebeu? Recebi. Vamos ler. Olá, Cherry High. Estou cansado dessa vida. Estou procurando um novo lugar pra morar. Posso ser um villager da sua vila? Que legal. Posso aprovar? É, chama Mayro. Mayro? Não. Ninguém com o nome desse nome vai morar na minha vida. Brincadeira. Vou chamar o Mayro. Aprovar. Ó. Oi, Mayro. Oi, Mayro. Seja bem-vindo. Como está aí o Jazz Ghost? Deixa eu ver. Ele fala. Você poderia fazer uma casa pra mim? Ah, isso aí. Mayro, você fala com aquele cara ali, ó. É o pedreiro da vila. Tá, eu tenho que fazer a nossa casa primeiro. É, mas Mayro, você pode ficar na nossa casa, dormir no cantinho ali no chão. Pode ficar à vontade, tá? Olha só, amor. A gente feitou a vila. Vocês viram, gente? A nossa casa vai ser moderna, certo? Certo. Vamos ver a mágica, gente. Eu acho que eu vou usar o marble, galera. Mas pra que eu vou ir atrás de marble? Ah, onde é que será que tem marble? Se eu posso pegar a Builder's Wand e fazer isso. Gente, ele tá fazendo mágica. Galera, eu não tô usando um cheat, tá? É a varinha craftável da Extra Utilis. Nossa. Eu sempre quis ter essa varinha. Eu falei, mano. Olha isso, galera. Marbon infinito. Gente, eu achei isso muito errado. Ah, mas é honesto. Tipo assim, se a varinha só tem no Criativo, tem. É a roxa. Essa aqui não. Essa aqui é a varinha normal. E... É. A gente vai ter... Fica muito fácil. Muito fácil. A gente vai conseguir conseguir nossa casa moderna fácil. Beleza. Nossa, loucura, gente. Loucura. Achei muito louco. Muito louco. Mairo, pode ficar à vontade, tá bom? Tem como você fazer ele seguir você, viu, amor? Sim, tem como. Tem como dar a casa pra ele. Dá pra trocar, mas eu preciso de uma... De construir a casa pra ele primeiro. E assim, gente, vai vindo mais villagers. E a gente vai ter uma vilazinha muito legal que dá pra comprar coisas com eles. E são coisas muito fofas. Muito diferentes. Vocês vão ver. Pra poder fazer troca e upgrade, a gente tem que, por exemplo, dar um set home pra ele. Fazer uma casinha pra ele. É, tem que construir a casa dele primeiro. Mas, como a gente não tem nem nossa casa ainda... É. E eu tava muito ansiosa pra usar esse mod, então eu já trouxe o Mairo pra morar aqui com nós. Legal, legal, amor. E bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é muito importante que deixem aí o like, ok? Até a próxima, galera. Falou, galera. Casal pirata. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.